Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos ser muito sucintos. Eu já tinha levantado algumas questões no início que não vou agora repetir, mas gostava que me esclarecesse aqui uma questão muito específica que é, disse que o regime de solvência que, portanto, agora penaliza o investimento das seguradoras em imobiliário, esse regime de solvência é definido por quem? É a nível europeu, é a nível nacional? Porque essa é uma informação que eu desconhecia completamente. A segunda questão que eu lhe queria colocar é, nós estamos a falar, precisamos de perceber a dimensão do problema, falamos em oito casos, mas se não soubermos qual é a vossa intenção relativamente a todo o outro património, esses oito casos são uma gota de água e, portanto, nós precisávamos de perceber, para termos uma noção do impacto que isto pode ter, precisamos de perceber qual é a vossa intenção. Finalmente, dizer à senhora deputada Sandra Pereira, não é com ela esta audição, mas dizer-lhe que o suicídio de renda que está regulamentado é apenas para as pessoas que mantiveram os contratos antigos e muitas destas pessoas da fidelidade não mantêm os contratos antigos. Portanto, também não sabemos a dimensão desse problema. Certamente nos nossos inclinos, alguns terão os contratos ainda anteriores à liberalização de 2012, outros já são posteriores, os que são posteriores não têm suicídio de renda nenhum. Era só para tornar isto bem claro. Eu penso que será na totalidade nacional uma grande parte, mas pronto, isso é uma discussão que faremos depois noutro âmbito. Muito obrigada, Sr. Presidente.